O cara tá de salta na rádio, que a minha gente tá na rádio, rapaziada, o carro é roubado. Vai dar merda aqui, GTR pro mato. Ah, é do Nílian, não é não? Não é, me ajuda, me ajuda. Alô, tá longe, você acabei de... Ai, mano, morri. Esse GTAC aí, esse GTAC, bate nele, bate nele. Pra praça. Tá modulando, tá modulando. Calma aí, eu não consigo com esse carro aqui, não. Me deram o tiro aqui, porra. Vai com o cabelo aí, toma um chá, toma um chá, o tempo daí, bucal. Ah, mano, tá chovendo de novo, mano, que porra é essa? Do nada, mano. Papagão e começa a chover, mano. Grudaram, bebê, na praça, grudaram, bebê, na praça, grudaram, bebê, na praça, galera, meu Deus. O opa quebrou, opa quebrou, meu Deus. Onde, 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 onde? Eu tô em arma não, eu não tenho arma não, não tenho arma não. Mas eu vou chegar no carro aí. Chegar no carro aí, depois eu busco a arma, hein. O que é isso, cara? Mano, é bom, ninguém te dá pra apagar. Ah, qual é? A polícia tá me atropelando, mano. Fudeu, fudeu, o bagulho ficou louco. Caralho, o culo fudeu. Fudeu, fudeu. Mano, furaram o meu pneu, mano. Tome porcão, eu não, garagem praça. Garage da praça, garagem da praça. Mano, eu não tenho arma, eu também sei da prisão. Consegui sair, Dedé, tu consegui sair, Dedé. Então, eu peguei ele aqui, eu peguei ele. Mano, mano, não para de tirar a arma da mão, mano. Ele quem, ele quem? Dedé, o cara ia prender ele aqui, o apá parou. Olha isso, olha essa arma, velho. Fica tirando da mão, mano. Que porcaria. Que porcaria, mano. Que porcaria é essa arma. Ai, que arma merda, meu irmão. Tá abatido aqui, ó. Nossa, mas eu arrastei, tá? Eu vi o tiro pegando, eu parei o carro e levantei a mão, tá ligado? Pra não tomar tiro, viado. Se você vira, não se preocupe, não se preocupe. Qualquer coisa a gente faz... Não, fechou, fechou. Não, fechou, fechou. Não pode agachar, mano. Eu tô com essa mania do ZK, viado. Eu tenho que tirar isso de mim, mano. Porra. Mania do ZK de ficar agachando e atirando, movimentação, tá ligado? Cara, eu tenho que parar com essa porra dessa mania, velho. Eu vou parar de jogar ZK, mano. Vou parar de jogar ZK. Vou só ficar foguete agora também nesse caralho. Não é, me ajuda, me ajuda. Mas eu não tenho o que fazer, acabei de... Ai, mano, morri. Aí, esse G-TEC, bati nele, bati nele. Tá modulando, tá modulando. Modula, 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 modula. Pera aí, toma um chá, toma um chá. O tempo deu e buscou. Tá, mano, tá chovendo de novo, mano. Que porra é essa? Do nada, mano. Do nada dá um apagão e começa a chover, mano. Ô, metrópole, mano. Onde é, 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 onde é. Não tenho arma, não, não tenho arma, não. Mas eu vou chegar no carro aí. Chegar no carro aí, depois eu busco a arma, hein. Tô chegando. Mano, é bom ninguém te dar o apagão. Mano, eu só queria fazer uma corridinha, velho. Não, o modul já virou um falante já, rapaziada. Isso é foda, mano. Caralho, pulo com o meu. Fudeu, fudeu. Ô, rapaz, você quer entrar em algum lugar e eu fecho o bacon com o meu carro? Mano, furaram o meu pneu, mano. Tu tá onde? Tu tá dando fuga da polícia? Garagem da praça, garagem da praça. Ô, eu não tô achando você, hein, mano. Mano, eu não tenho arma. Eu acabei de sair da prisão. Tu conseguiu sair, Dedé? Tu conseguiu sair, Dedé? Tá, eu peguei ele aqui, eu peguei ele aqui. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Dedé, o cara ia atender ele aqui. O APA parou o rendimento. Nossa. Ô, APA, eu tinha me enogênia, APA. Volta a falar APA, mano. Ô, Todd, eu pensei que podia contar com você, mano. Não, não tenho nada não, não tenho nada não, pô. Eu só tava andando aqui, fechou. Tem como revistar ele me liberando? Na moral, meu. Na moral, o céu. Eu só cheguei aqui, mano. Eu vi os tiros pegando, eu parei o carro e levantei a mão, tá ligado? Pra não tomar tiro, viado. Sem senha, não vira aí. Se preocupe, se preocupe. Não, fechou, fechou. Não, fechou, fechou. Só fica, só fica legal, Diné, pra você não... Acabar com a mão de chique cortida, hein? Só precisa de segurança. Mano, rapa, morto. É, foi o que aconteceu comigo, mano. Eu só vi o tiro enquanto eu fui sair. Você não deu tiro não, cidadão? Não, pô. Os policiais me viram aí, tá ligado? Eu vim com o carro. Aí, mano, tá como tá chovendo, o pneu tá deslizando. Eu fui tentar enfriar, quando eu vi os tiros, eu bati. Aí eu já dropei e falei, mano, eles vão me atirar em mim, né? Aí eu dropei e levantei a mão já, pô. Pra evitar fofoca. E esse ponto na cabeça aí é pra quê? É que tá chovendo, né, pô. Mas você não tava no carro? Tava. Mas aí eu saí, né? Mas aí eu saí, né? Maravilha. Nossa, oficial. Na moral, não tem como agilizar pra mim, não, mano? Eu não tenho B1 nenhum, pô. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ô, pode... Ô, pode perguntar... Não, pode perguntar pra esse oficial aqui, ó. Ela viu eu chegando, viu eu droppando do carro, pô. Ele falou que... Tá, e a máscara? É porque tá chovendo, If. Ah, que daí eu tava fora do carro, pô. Não, mas essa aqui é pra proteger o rosto, pô. Não é máscara não, se só me desenjamar, eu tiro ela, pô. Não tem problema não. Acabei de ser preso ali, pô. Tava dentro de carro. A gente não teve visual, não. Fala aqui com ela, pô. É, esse carro é meu, pô. A gente consegue fazer um teste de pobre nele? É, faz o teste e me libera aí, mano. Vem aqui, vem. Pô, eu parei na boa vontade, ô If. Porque eu falei, mano, o policial vai confundir, vai acabar me atirando, tá ligado? Tira a máscara pra mim, pô. Foi você que me deu o diamante lá na loja VIP? Foi. Aí, ó. Graças a você eu tô com esse drip, viu, moço? Aí, arrasou. Cara, que é a culpada, viu? Nossa, agora tô vendo. Pronto. Deu negativo o teste dele. Tô liberado? Deu negativo o teste dele. Tô liberado? Peraí, tô ouvindo o rádio. Peraí, eu tô vendo ele pra andar aqui. Ô, quem é esse cowboy aqui? Aquele carro é roxo, aquele carro ali? Meu Deus, cowboy. É meu, é meu esse carro aí. Não, mas é roxo. É meu, é meu. Deu negativo o teste dele. Deu negativo. Eu vou pedir pra você entrar no seu casal. Então, é porque eu vi o tiro trocando. Eu só dropei e levantei a mão, tá ligado? Pra não me confundirem, pô. Só vai, só vai. Não queria morrer à toa. Tem como dar uma licencinha de trás do carro aí, doutora? Peraí que eu vou pegar ela aqui, peraí. Vamos sair aqui. Valeu, valeu. Valeu. Rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Mano, o APA morreu. O APA morreu embaixo da ponte. Não, Tadinho. O que que deu, Tadinho? É, tá... Eu pedi dar tudo pra tu, Tadinho. Não, o APA morreu. Mano, eu não tenho arma, mano. Eu acabei de chegar da prisão. Mas e aí, tu não tá na rádio não, parceiro? Tu tá falando comigo agora? Mano, eu fui buscar a arma. Eu fui buscar a arma, mano. É, Tadinho, você é zé, rapaz. Nem pra traquecer tava, não. Eu vou buscar a arma. Agora que eu busquei a arma, eu tô... Eu vou atrás dos caras, mano. Vai atrás de quem? O cara já tá morto, o Xará. Tá morto os dois lá. Os dois que é pra polícia, pô. Tá, pô. Tem várias viaturas lá, pô. O corpo do APA já tá avisado, pô. Eu cheguei lá, ainda ganhei os policiais e saí fora, mano. Agora o APA ficou lá pra contar a história. Morreu, mano. Parabéns aí, Tadinho. Tô dormindo, mano. Vai resgatar como, pô? Sabe o túnel da praça ali? Você pega sentido quando você sai da garagem à esquerda? Ele tá lá no final do túnel, pô. Já era ali. Ele tá morto já. Ele tá morto já.